Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Prof. Reginaldo Lima. Eu sou o professor Reginaldo, professor de informática educativa aqui em Marabá, no Pará. Hoje eu quero mostrar para vocês isso aqui. Eu sei que o nosso canal é sobre tecnologia e estamos aqui trabalhando com tecnologia. Vou furar aqui uns buracos na parede para fixar essa switch para a distribuição da internet que nós utilizamos aqui na escola. Eu tentei colocar aqui uma fita dupla face para fixar na parede, só que não funcionou. E eu preciso agora furar, já marquei aqui os pontinhos onde eu vou realizar o serviço com a furadeira. Ia cair com certeza muito pó aqui em cima da bancada. Aqui é a bancada. Os computadores estão desorganizados porque eu estou aqui fazendo esse processo de colocação desses equipamentos. E para não cair tanto pó, tanta sujeira aqui na bancada, o que eu fiz? Improvisei aqui um coletor de pó. Peguei uma folha A4 aqui da impressora. Grampiei nas laterais da mesma. E agora, quando eu for perfurar a parede, o pó vai cair aqui dentro. Vamos ver se funciona? Vem comigo! serviço serviço terminado. Observe, na bancada não caiu nada de sujeira. A sujeira está toda dentro desse coletor improvisado. Fica aí como dica para vocês, tá bom? Muito obrigado por permanecer até o final do vídeo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até os próximos vídeos. Valeu! se inscreva no canal do vídeo. E aí